Pra onde irei sem dor? Se só tu tens palavras de vida Se o meu socorro vem de ti Criador do mundo, de tudo, preciso tanto de ti Em ti eu posso todas as coisas Pois em ti eu sou, em ti eu sou, bem mais Em ti eu sou, em ti eu sou, bem mais Bem mais, bem, bem Em ti eu sou, bem mais Sou vencedor, mais que vencedor Em ti Senhor, em ti Senhor Sou vencedor, mais que vencedor Se o medo me cercar, eu sei Tu estás comigo, sempre Se o mar me afogar, também Senhor Tua mão me traz de volta Eu preciso tanto de ti Em ti eu posso, em ti eu sou, em ti eu sou, bem mais Em ti eu sou, bem mais, bem mais Em ti eu sou, bem mais, bem Em ti eu sou, bem mais Mais que vencedor Sou vencedor, 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 mais que vencedor